A produção de cana-de-açúcar para a safra 2015-2016 alcançou 655 milhões de toneladas segundo o último levantamento divulgado hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento. A produção foi 3,2% maior que na safra anterior, que segundo a Conab foi afetada pela falta de chuvas principalmente na região sudeste. O estudo mostra ainda que houve uma redução de 0,6% na área de colheita. O maior volume da cana colhida vai para a fabricação de etanol e para a produção de açúcar a previsão é de um aumento de 1,7 milhão de toneladas para essa safra. De Brasília, Ana Gabriela Salles.